Um dos maiores nomes do brega nacional chegou à Assembleia entoando sucessos que marcaram época. Bartô Galeno recebeu o carinho de funcionários e do presidente da Assembleia, deputado Temi Socles Filho. Aos 70 anos de idade, com nada menos que 43 anos de estrada, o cantor falou sobre o carinho e o reconhecimento que recebe dos fãs até hoje. Eu nunca vi tanto amor, tanto carinho que o pessoal de Terezinha tem por a gente. O pessoal de Terezinha e o pessoal do Piauí. Aproveito para mandar um beijo bem grande para todo o pessoal de Terezinha que eu amo. Com a voz ainda vibrante, Bartô Galeno faz questão de lembrar os clássicos preferidos do público. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. O cantor está sempre acompanhado do empresário, o filho Bartôzinho Galeno, que fala do amor do pai pela música. O papai no dia que ele não puder mais cantar, eu acho que ele não fica muito tempo não, aqui na terra. Mas se Deus quiser, esse tesão de estar cantando, de estar junto com o povão, vai durar por muito tempo ainda. O cantor, que está só de passagem pelo Piauí, fala sobre a expectativa pela volta dos shows para voltar a receber o carinho do público de perto. Estou voltando para o Rio hoje, se Deus quiser, e desejo que vocês tenham muita saúde, que Deus dê livramento a todos, e que acabe logo essa pandemia e vamos voltar aqui para cantar. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Acho que tem outro. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu arrudei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Obrigado.